E estamos iniciando galera esse vídeo aqui totalmente diferente Que é galera, eu preciso da ajuda de vocês, velho Tem muitos que estão me cobrando, velho, muda logo essa intro, muda logo essa intro Galera, há um tempo atrás eu fiz um vídeo lá de partir o mudar a intro do canal Então, onde eu criei um e-mail galera, que infelizmente, né, alguém hackeou ele que eu acabei perdendo Mas, algumas galera, eu fiz algumas buscas no YouTube aqui, pesquisei pelo meu nome aqui E galera, esse vídeo é pra mostrar todas as intros que eu achei da galera que fez pra mim, tá galera? Então, se você fez uma intro pra mim e não tá nesse vídeo, me perdoe Mas galera, vai tá assim mano, intro 1, intro 2, vai tá tudo com um numerozinho E depois galera, aqui na descrição tem um site pra você votar No caso assim, ah, viu a intro 1, poxa, é legal essa intro 1 Só dou de exemplo, eu tô gravando esse áudio aqui, nem sei o que vai tá no fundo aí Nem sei qual vai ser a primeira intro, que eu vou editar ainda isso Então, ah, curti a intro 1, a primeira intro, beleza Vou lá e clico e voto na intro 1, beleza? Galera, vai tá um número nela, intro 1, intro 2, entendeu galera? Então, conto com a ajuda de todos vocês e fiquem aí com as novas intros Digamos assim né, que vocês vão escolher aí Então galera, conto mesmo com a ajuda de todos vocês e fiquem aí com as intros Digamos assim, ah, sim, ah, sim E aí Digamos assim, ah, sim Digamos assim, ah, sim E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau